Isso, vai! É, vai! Pronto! É heavy baili no barulho Olha como é que ela vem Ai, que coisa longa Olha como é que ela vem Olha como é que ela vem Ai que coisa louca Quero ver, quero ver Aqui no baile Quero ver, quero ver Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Isso, vai